Ah, eu tava conversando com um amigo e ele deu um relacionamento sério, segundo o Facebook, num relacionamento sério com o namorado dele já há alguns anos. Antes de mais nada, o like gostoso é muito importante dar like logo nos primeiros segundos do vídeo. Então, like gostoso. Ao final do vídeo, mande o seu comentário, compartilhe o conteúdo com quem você acha que vai apreciar o que a gente tá conversando aqui. Vou aproveitar pra pedir pra você curtir minha página no Face e me seguir no Instagram, volpato__regina, e tem meu site, reginavolpato.com.br. No Face, é Regina Volpato. Conversando com esse meu amigo, que vive um relacionamento sério já com o namorado dele há algum tempo, não tenho certeza se eles moram juntos, eu acho que se não moram juntos, estão em vias de, sabe? Um passa bastante tempo na casa do outro e tal. Um relacionamento que eu observo muito entre homens e homens, mulheres e mulheres, homens e mulheres e tal. Relacionamento sério. E ele tava me dizendo que todas as vezes que ele tenta conversar sério, que ele tenta propor um diálogo com o companheiro dele, a reação do companheiro é sempre muito agressiva, com insultos, alteração de voz e que o diálogo nunca se resolve. Esse meu amigo muito apaixonado, apostando no relacionamento, não, ele é assim, eu não me abalo com os barulhos externos e tal, não sei o quê. Foi obrigada a dizer a ele, meu amor, você está vivendo um relacionamento abusivo. No relacionamento abusivo, quem está sendo abusado, quem está sendo abusado está... É como se uma parte da gente enxergasse e a outra parte não quisesse enxergar. Mas quem está sendo abusado passa por excessivamente ciumento, ciumenta, louca, vendo coisas, cobrando demais. É o chato, é a chata, é a que pega no pé. Porém, quando a gente vive essa situação, algo nos diz que não vai bem. Algo nos diz que a nossa felicidade não tá aí. E aí, e a gente fala, eu sei porque eu já vivi essa situação e meu amigo fala a mesma coisa, existe amor. Existe amor por parte de quem? O que é amor? Será que às vezes o que você chama de amor é amor? Já falamos aqui numa live que às vezes o maior amor não é o melhor amor, é o pior amor. Então, que amor é esse? Será que existe esse amor? Será que, ainda que você se convença que isso é amor, isso vale a pena numa relação? Porque é o seguinte, autoestima, dignidade... Aliás, tem uma frase do Dias Gomes que eu amo, que é o seguinte... Há um mínimo de dignidade que não se negocia. Seja no trabalho, no relacionamento com a sua mãe, com a sua mãe, com o seu irmão. O seguinte, até aqui vai. Daqui pra cá, não vai. Ponto final. Por mais que isso provoque sofrimento, por mais que isso provoque brigas, discussões, rupturas... O seguinte, há um mínimo de dignidade, de autoestima e de amor próprio que não se negocia. Ponto final. E saiba, você vai dar conta de bancar este mínimo. É pela sobrevivência, é pela sanidade mental. Com o tempo, tudo começa a fazer mais sentido. Mas na hora que a gente está no olho do furacão, achando que é paixão, achando... Não, peraí, talvez eu esteja sendo muito isso, muito aquilo, eu preciso ser mais ou menos e tal. Quando a gente está no olho do furacão, esses valores se perdem um pouco. Essas referências, melhor dizendo, se perdem um pouco. Tenha em mente que há um mínimo que não se negocia. Traduzindo, como a gente falava lá em Rio Preto, quanto mais a gente abaixa, mais a calcinha aparece. Então, tem uma hora que é hora de parar. É hora de parar, de colocar um ponto final e se bancar. E se bancar. E fazer uma opção por você mesmo, por você mesma. Chega. E isso vale para todo tipo de relacionamento. Repito, no trabalho, com o seu amor, com a sua mãe, muito difícil isso quando é com a mãe. Muito difícil isso quando é com o pai, com alguém que a gente respeita e admira. Mas, às vezes, é necessário. E aí, o que pode acontecer? Não sei. Mas, talvez a relação acabe. Talvez a relação melhore. Talvez a relação piore para depois acabar. Mas, o seguinte, fazer as pazes consigo mesmo, fazer o caminho de volta rumo a mim mesma, rumo a minha autocompaixão, rumo a minha autoaceitação, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando isso aconteceu comigo, eu chorei horrores. Aliás, não é que eu chorava. A impressão que eu tinha é que eu vazava. Sabe assim, eu vazava. Transbordava de uma maneira que eu não tinha controle. Mas, hoje, até essa sensação de vazamento faz muito sentido para mim. Vazei, vazei de emoção. Vazei de amor. Vazei de raiva. Vazei, como a gente usa na gíria, né? Eu vou vazar. Vazei. Tudo acabou fazendo sentido. Foi um grande aprendizado. Mas, é uma experiência muito marcante que eu tenho certeza que quem passa uma vez dificilmente cai na segunda. Porque a gente aprende, né? Porque a gente vai ficando mais... Não é autocrítico, mas esperto, né? A gente vai aprendendo a se observar. Digo para esse amigo meu e digo para você que está aqui comigo nesse vídeo que é o seguinte. Mantenha sempre o foco na sua dignidade. E negocie com você mesmo, com você mesma, até onde é o seu limite. Quem pode dar esse limite é você. E saiba, quando você identificar esse limite e respeitar esse limite, nada pode ser mais errado, nada pode ser pior do que viver um relacionamento abusivo. Espero que tenha ajudado. Tchau. 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 Tchau.